O iogurte vivo existe há milhares de anos e é consumido comumente em todo o mundo para corrigir problemas de intestino. Ele carrega muitas cepas de lactobacilos e bifidobactérias em sua composição, que são as bactérias benéficas, conhecidas como probióticos. Por esses serem rivais naturais de patógenos como os fungos da candida, conseguem combater o crescimento deles. Graças a isso, o iogurte ativo com culturas vivas, chamado de bioiogurte, tem um ótimo histórico como o substituto para cremes vaginais. Em estudos, ele mostra resultados similares ao creme com trimazol, com a vantagem de trazer maior alívio vaginal e menores efeitos adversos. Os lactobacilos do iogurte vivo liberam o peróxido de hidrogênio, que é uma ameaça à candida. Sem contar que ele auxilia outros probióticos e preserva o pH vaginal a um grau de acidez mais seguro contra os fungos. Você vem sentindo aquela inflamação e coceira vaginal incômoda por causa da candidíase? O iogurte vivo é uma boa opção natural para regredir essa infecção e equilibrar a sua flora vaginal. Basta encontrar o iogurte vivo natural, sem adição de açúcar ou sabor, que esteja descrevendo a existência desses probióticos. Você pode utilizar ele tanto para a candidíase mais simples que afeta a vulva, ou aquela mais complicada dentro da vagina. A receita natural do iogurte vivo contra a candidíase vaginal exige apenas que você permaneça em contato com ele por até 3 horas. Depois basta remover o iogurte da mucosa genital e reaplicar ele novamente mais uma vez durante o dia, por mais outras 3 horas. Para curar-se por completo é necessário cerca de 7 a 10 dias corridos aplicando o iogurte duas vezes na vagina. A aplicação é fácil, basta utilizar um absorvente íntimo ou gásico para permanecer em contato com ele na mucosa da vulva. Mas para a vaginite mais complicada, você precisará de um aplicador para inserir o iogurte dentro da vagina ou entrar em um absorvente interno. Comer o iogurte também é indicado, pois os fungos não estão somente na vagina. Eles vivem principalmente no seu intestino, inclusive podendo ser o principal foco da infecção genital. Não se importe em pagar um pouco mais caro em um iogurte de qualidade, pois mesmo assim ele será mais barato do que qualquer creme vaginal. Encontre na descrição do produto o Lactobacillus axidófilos, pois eles são rivais naturais da candida. Caso tenha sorte de encontrar as espécies Lactobacillus rhamnosus ou então as espécies Saccharomyces cheversiae ou Saccharomyces boulardii, melhor ainda. Muitas vezes eles se combinam no mesmo produto e são combatentes tanto da candida albicans quanto da candida glabrata. Deixar o seu tratamento nas mãos desses aliados biológicos são uma contribuição formidável da natureza que você deveria experimentar. E quem diria que o simples iogurte pudesse fazer o mesmo do que sintéticos como aquele tal de canestém? Existem inúmeras alternativas de tratamentos para candidias e vaginal com receitas naturais. Na descrição desse vídeo deixaremos o link para essa receita na íntegra junto a mais de uma dezena de outros tratamentos vaginais. Com certeza eles são os remédios mais famosos contra os fungos e devem ser a alternativa número um para o seu tratamento. Gostou desse vídeo? Então deixe o seu curtir pra gente e comente a sua experiência com iogurte e vivo nos comentários também. Obrigado e até mais!